Ok. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Wagner Dorin, terapeuta multidimensional orientador espiritual. Hoje a gente tá com problema ponto zero. A Cris, ela não vai dar pra estar com a gente, porque aonde ela mora, estão trocando os cabos, colocando fibra lá. Então, a Vivo tá sendo colocada Vivo Fibra. Então, ela tá sem sinal. Ela avisou a gente uns minutos atrás, porque eles mandaram, falaram que ia dar certo pra retornar até as 15 horas e não voltou. Boa tarde, Walter. Boa tarde, boa tarde, Dorin. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aqui. Mais uma horinha de uma troca de conhecimento com vocês aqui. Boa tarde a todos. Walter, sobre o lado escuro da Lua, né? Esse é o ponto. A Karen já tá vindo, viu, pessoal? Tem umas perguntas aqui, inclusive, né? É, hoje nós escolhemos o tema O Lado Escuro da Lua, mas efetivamente o maior interesse em relação à Lua não é nem no sentido literal de se falar do lado escuro, né? Do lado que nós não enxergamos a Lua. E sim saber o que é a Lua, né? Nós tivemos sempre o conhecimento de que a Lua é um satélite natural, que fazia parte de uma questão geológica, que tinha algumas hipóteses relacionadas à estrutura do planeta. Enfim, uma série de conhecimentos, mas que hoje a ciência não é a especulação, não é o acho, não é o acredito. A ciência comprova que não é exatamente isso que nós aprendemos. Boa tarde, Karen. Tudo bem? Boa tarde, Walter. Tudo bom? Tudo jóia. Então, é isso. Estou no horário, desculpa. Então, e aí nós escolhemos esse tema, falar o lado oculto da Lua, o lado escuro da Lua, mas, na verdade, é o lado desconhecido, né? Que é importante a gente saber, de fato, quem é essa que hoje está cada vez mais perto de se ter a convicção absoluta que isso não é bem um satélite natural, e sim uma construção artificial, uma construção tecnológica, e que, para simplificar a ideia, é uma bela espaçonave, né? Muitos não gostam de falar muito assim, porque fica meio que no campo da ficção científica e tudo, mas o que é construído artificialmente e fica flutuando aí na nossa órbita, pode só se entender dessa forma, né? Então, a Lua, na verdade, o lado escuro da Lua é muito mais do que nós não sabemos exatamente, sabemos em termos de senso comum, porque o que importa é o que todos saibam, né? Não só apenas alguns que investiram na exploração desse satélite, não só aqueles que efetivamente estudam os físicos, a NASA, e sim o ser humano em geral, porque o ser humano está sendo convidado ao longo do final do século XX, começo do século XXI, a participar de todo o conhecimento humano, né? Porque ele faz parte de uma construção de consciência, ele faz parte de um andar do planeta, da nossa entrada em quinta dimensão, nós todos temos que fazer parte. Então, hoje, todos nós precisamos saber, entender, né? E ter um certo interesse sobre isso, porque isso nos faz ser o que somos ou não ser, né? Então, é importante a gente entender realmente o que é essa tal dessa Lua e o que importa para a gente, né? Tá, e você vê, Walter, como uma maneira negativa, de seres negativos que colocaram para formar a Matrix, e ela é o controle, como é que você enxerga isso? A Lua sempre foi, até uma parte da minha vida, inclusive, algo romântico, bonito, né? Quando eu era criança, ela era feita de queijo, né? A gente brincava com a Lua com queijo, né? Os trovadores românticos cantam para a Lua, fazem poesia, né? Os enamorados sentam ao luar, né? Para ter a sua experiência romântica e por aí vai. Então, a Lua sempre, para nós, foi ensinada como parte da nossa realidade, alguma coisa que pertencia à nossa realidade, nesse sentido, né? Um sentido figurado, artificial, né? Mas, infelizmente, de uma... nessa parte que perdeu o romantismo, mas, felizmente, porque criou a consciência de uma verdade, de uma necessidade de lidar com esse assunto de forma madura, e não mais simplesmente como algo que nos domina, porque você entrou com uma pergunta bastante pertinente, interessante, na medida que você, estudando o que é a Lua e o que ela nos interfere, basta olhar para a astrologia, basta olhar para outros tipos de ciência, se percebe que ela interfere, sim, e acaba, sim, de alguma forma, né? A interação energética dela com o ser humano é uma forma, vamos chamar, tem de controle, né? Porque ela impõe ciclos, né? Ciclos de maré, ciclos no organismo humano, ciclos até mesmo de comportamento humano. Ela interfere, inclusive, na forma aí, guarda-se, né? Todos os limites de estudo de cada um, mas ela guarda, inclusive, importância na personalidade de cada ser humano, de acordo com que, na época que ele nasce, existe a conjunção lunar, a interferência planetária com os outros astros, que aí entra a astrologia, sim, como ciência, não importa, aqui eu não vou entrar no mérito nem na discussão, mas é uma ciência, sim, e ela se revela verdadeira em um monte de aspectos e a lua sempre está presente interferindo nisso. Então, a presença dela aqui e o que está lá e quem conduz, quem controla, quem governa, quem domina, seja o que for, ele exerce uma interferência. Agora, o que a gente tem que ter também a maturidade, não, de repente, olhar para ela como se nós fôssemos vítimas, né? Ai, coitados dos seres humanos. Nós tivemos uma revelação, ou seja, conhecemos hoje uma verdade maior sobre ela e o que a gente tem que fazer é aprender a não precisar da interferência dela, né? Ou poder estar acima da interferência dela. É um desafio e tanto. Até podem dizer, nossa, você está muito pretencioso, Agora você quer ser mais poderoso do que a energia lunar. Não é isso, mas você, na medida que você se tornar independente, né? Das energias de interferência, de seguir padrões, você passa a não ser tão conduzido por ela. Ainda que, de certa forma, na minha percepção atual, e ela muda, vou dizer para vocês, bastante frequência, da live passada para hoje, já mudou algumas percepções, que não é o tema de hoje, mas nós vamos falar depois, né? sobre os acontecimentos, o Dorinho até me chamou, me convidou a falar sobre um tema aí da Storm, né? E isso aí, e está, sim, você tem novidades e tem transformações, dia sim, dia não, está acontecendo algo novo, fazendo também a gente perceber outros processos, que o achismo nosso já passa a não achar mais, né? Você passa a ter alguma certeza. e quanto à Lua, né? O que se vê, assim, que a quinta dimensão no planeta, o padrão vibracional do planeta, não aceitará essa interferência dela. Aí eu também pergunto se ela ficará, se ela será transportada, se ela continua, como é que isso vai funcionar? Isso é um grande desafio, né? Um grande mistério a acontecer. Eu entendo que vai acontecer, eu acho, antigamente não era muito convicto disso, mas eu acho que a gente vai ver isso, né? Vai ver o que que vai ser, né? Dessa presença da Lua aqui, né? Então, hoje nós temos que vê-la como algo que mexe com a gente, mas que a gente tem plena capacidade de ser maior do que si, né? Para superar essa interferência ou poder também, né? Não digo recusar ou bloquear, mas trabalhar com isso de uma forma consciente e madura, para que essa interferência não mande na vida da gente, né? Não determine exatamente tudo o que você tem que fazer. Será que é por, quando começar a vir as questões planetárias mais elevadas, a frequência realmente vai entrar, vai entrar na Terra, né? E aí os seres vivos, os que estão adequados, vão ficar, e os que não estão, vão para seus planetas de origem, conforme a sua frequência, né? Que vibra mais baixo. será que quando isso acontecer, né? Quando eu, talvez a Lua seja desligada, aí que vai ter a reversão dos polos, será que não é isso? Então, assim, pela lógica, para uma sequência lógica de coisas, né? De acontecimentos, até eu posso imaginar que a Lua seria transportada para fora da órbita da Terra. existe um estudo bastante interessante, que é uma espécie de arqueologia, eu posso chamar de arqueologia da nossa existência, mas é uma arqueologia que não mexe muito com matéria, mexe com alguns fatos. Existem alguns relatos que dão conta que, em alguns escritos, há a citação dos povos que habitaram a Terra antes da presença da Lua, né? Ou seja, a Terra já foi habitada por seres aqui, né? Seres semelhantes a nós, até humanos, que são considerados anteriores à existência da Lua, antes da Lua. Isso tem um nome específico, Tem um nome que se dá essa era, né? Então, se nota que, de alguma forma, ela foi conduzida e foi aproximada aqui do planeta por alguma razão específica da época, né? De colonização do planeta, de interesse realmente de conduzir as nossas consciências, de ordenar as nossas consciências de acordo com algum tipo de planejamento e que agora, justamente por ter essa origem, a gente pode até pensar, e é factível isso, de que ela, de alguma forma, ou será mudada, como você bem disse, né? Vai se mexer nesse padrão vibracional correlato conosco aqui, ou simplesmente ela vai, né? Sair de órbita da Terra. Alguns que estudam parcialmente a verdade da Terra e tudo mais, afirmam que se a Lua sair daqui, nós vamos ter um caos, que as marés vão se... Não é bem o que a gente tem visto, né? Então, eu entendo que a convivência vibracional não vai acontecer. Se vai ter fisicamente ela aqui, ou ela vai ser transportada, porque aí não vai interessar ter esse enorme espaçonave estacionada aqui, interessar, que eu digo, as consciências que dominam, que governam a Lua, né? Isso é também uma dúvida que a gente ainda não tem, ainda não passar essa informação claramente, mas o padrão vibracional, a interferência vibracional, essa eu tenho plena certeza que, de alguma forma, ela vai ser filtrada, vou falar assim, né? Tem uma pergunta dos internautas, o que existe no lado oculto da Lua? O que existe no lado oculto da Lua? É. O lado oculto enquanto a questão geográfica. Sim. Então, é... Você falou que é o lado negro, né? É. Bom, para iniciar, até para quem estiver assistindo entender, a Lua, ela percorre um movimento circular da sua própria órbita, no qual, isso para o pessoal entender por que se fala do lado oculto da Lua, nós vemos sempre a mesma face da Lua, né? Isso é uma questão que precisa ser bem entendida porque se fala do lado oculto da Lua no sentido geográfico mesmo, literal, não só metafórico, não figurado. Então, efetivamente, toda noite que se olha para a Lua, toda vez que se olha para a Lua, você está vendo a mesma face dela. E no lado oculto, obviamente, que se ela é uma espécie espaçonave, ela tem uma estrutura de engenharia, né? Com entradas, com saídas, das quais essa movimentação em relação a ela não deve ser do nosso conhecimento, ela acontece eminentemente no lado oculto da Lua. E algumas crenças, inclusive, eu participei de uma escola, uma escola de filosofia esotérica, falava que no lado oculto da Lua era um lado em que o homem jamais poderia habitar ou passar por lá, por ser um lugar de uma densidade energética muito diferente da nossa aqui. Isso eu estou falando de 40 anos atrás, ou mais, de estudo, de uma escola esotérica que falava disso, que falava, dava essa informação, esse tipo de conhecimento. Então, o lado oculto da Lua, ele guarda justamente as movimentações que a gente não consegue ver aqui, porque existe, se a gente colocar 10 itens em relação à Lua, todo mundo vai perceber que aquilo é uma mega construção, como se fosse um prédio ali, em órbita, convivendo com essa presença em relação a nós. Algo de interessante também, porque ela tem 700 mil anos mais do que a Terra, então, ela jamais poderia, ela jamais poderia ser algo saído da Terra, então, não é, a teoria que fala que é parte da massa da Terra e tudo mais, está totalmente superada, essa questão, cientificamente falando, então, isso, e essa datação que eu passo agora para vocês, relacionado à Terra, é pelo carbono 14, a mesma que fez da Terra, foi feita no material da Lua, da Terra, então, só por aí, já se entende que há muita, muita, e real possibilidade de ela ser, porque a ciência está gradativamente provando que é, e só completando, né, a pergunta do que que há do lado, toda movimentação em relação a ela acontece por lá, e existe uma hipótese, aqui é uma hipótese ou aqui é uma especulação muito estranha que depois que os chineses foram para o lado oculto da Lua, estourou toda essa questão do coronavírus, né, então, fica se perguntando meio que o que que eles têm, né, com essa missão no lado oculto, o que que eles tiraram de lá e o porquê que isso acabou coincidindo, né, logo em seguida que eles mandaram as primeiras fotos, mandaram as primeiras informações do lado oculto, que também a gente não teve praticamente nada, era só, né, a base deles lá de pesquisa, mostrando lá uma foto, outra, e na realidade que eles viram lá nem foi informado, mas, né, por que será? Então, fica também, né, a interrogação que indica que há algo, né, que importa muito para nós aqui, para a nossa existência. O Coral Good, ele fez um documentário, né, junto com o David do Cosco, acho que uns cinco anos atrás, que ele falava que as reuniões eram feitas no lado oculto da Lua e que ali todas as raças extraterrestres iam para lá, eles não vinham para a Terra, alguma coisa na atmosfera da gente que não permitia algumas raças entrarem ou era proibido, não sei. E o Coral Good trabalhou, né, para o governo, né, dos Estados Unidos e aí ele começou a falar tudo o que acontece ali na área 51, todas essas coisas ocultas, né, e ele falou que lá era um lugar de reunião e o, aquele escritor, o JJ Benítez também, ele conseguiu umas filmagens da NASA com umas estruturas como se fosse um aeroporto alienígena no lado oculto da Lua e dava para ver que as filmagens eram bem antigos da década de 70, mais ou menos, né, e aí colocaram na internet. Agora tem que ver se tudo isso daí é verdade, né, aquela Mona Lisa, né, aquela nave esquisita, parecendo uma flecha com a Mona Lisa dentro, para quem não sabe, deu uma busca no Google, a Mona Lisa é uma ser muito bonita que encontraram em Bernando, né, dentro da sua nave. Dizem que ela está aqui no Brasil, no Brasil não, na Terra. Aí são os contos populares, né, a gente nunca sabe até quando, essa é a verdade. Aí, quem seria os seres lunários? Descrevam-os. Não, desculpa, tem uma perguntante. Existe uma estrutura nas imagens da NASA que sugere isto? O lado oculto da Lua. Então, independentemente do... As pesquisas que a NASA fez das missões Apolo, que vai até Apolo 20, né, dizem que é Apolo 17, alguma coisa assim, mas há informações que vai até Apolo 20, né, e de acordo com um determinado período, né, onde eles avançaram em alguns conhecimentos, nós nem ficávamos sabendo mais que eles estavam fazendo pesquisa, porque a mídia aqui da Terra, nós gostaríamos de respostas que eles não poderiam mais dar. não poderiam dar por conta de, assim, da nossa compreensão e do que eles iriam fazer com essas informações, né. Muito bem, mas a pergunta, desculpa, a pergunta era... Eles disseram, existe uma estrutura nas imagens da NASA. Ah, sim, sim. Então, esse vídeo que fala dessas estruturas não está nem no lado oculto, está no lado visível, né, eu tenho, ou tinha, porque se eu falar que eu tenho, eu tenho muito material guardado, eu tinha, ou tenho ainda, eu preciso olhar nos meus CDs, lá nos meus DVDs, uma gravação de imagem, como você disse, que parecia uma imagem gravada com equipamento da década de 60, 70, com mais ou menos uns 15 minutos nos quais foi... Desculpa, a gente caiu aqui. São imagens de um local de construção mesmo, com salões, com construções abandonadas mesmo, estruturas iguais às nossas aqui, feitas não no lado oculto e nem por... pelos astronautas da NASA, né, então, assim, e todos os astronautas que se permitiram falar isso, não paravam de repetir, que o que eles viram lá, né, não é, é muito, é infinitamente mais do que a gente sabe, né, de que foi divulgado, né, e que tem toda certeza de que eles estavam sendo observados, eles estavam visitando, vamos jogar aspas aí, a casa dos outros, né, e que essas construções, conforme a pergunta diz, elas são uma realidade gravada, isso estava na internet, e essas imagens que eu arquivei, isso tem mais de 15 anos, tem quase 20 anos atrás, então, isso já estava disponível, é que a internet teve dois períodos, né, o início da, o início da, da, da construção da internet, ela liberou tudo, né, era muito fácil, há uns 20 anos atrás, você conseguia muito, muita informação, e de repente, isso foi enxugado tudo, né, foi retirado, então, hoje, já não se tem tanta informação como já teve, né, mas eu consegui essas imagens, isso é uma realidade, eu não tenho dúvida que isso não é uma montagem, isso não tem como ser, né, o que não, de fato, eles não viram lá. Bacana. Tem a pergunta do, 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 é igualzinho, se existe movimentação de seres na Lua, qual tipo de linhagem vive, ou que andam por lá, como eles seriam? É a mesma pergunta que o internauta também deixou aqui, pela próxima pergunta. Então, é, até onde eu consegui pesquisar de forma científica, né, de forma não especulativa, nós não temos uma resposta 100% de certeza quem são eles. Associam, devido à interferência que a Lua faz no planeta, né, no planeta, no, sempre a presença dela, a utilidade, a forma pela qual ela, ela foi construída, associam com a energia draco-reptiliana, associam com isso, inclusive, alguns afirmam que, que está relacionado à energia draco-reptiliana, que são reptilianos, e tudo mais, mas eu não encontrei até hoje algum tipo de material, algum tipo de informação, que, por exemplo, nós temos da Lua em si, a da Lua, enquanto matéria, a gente tem, tem informações que são certezas científicas, agora, os seres que transitam por lá, né, com o endereço, né, vão usar-se uma forma fácil de entender, SIC-RG, né, eu não encontrei ainda respostas que são suficientes para que não fique se especulando, né, ah, não, são esse, aquele, o que se sabe e que se tem é que os seres de contato relacionados à quinta dimensão, a um trânsito, a um trânsito, né, no planeta, que é a formação da nossa próxima era, ou essa era que nós estamos entrando, esses não têm relação com a Lua, nem utilizam a Lua, né, eles não utilizam, eles têm os seus próprios transportes, as suas permanências, as suas transições via portais ou via as suas próprias naves, eles nem utilizam a Lua como algum tipo de base, né, então, isso, isso é, isso está bem claro. Agora, em relação a nomes, eu também, eu também espero, se o internauta tiver e continuo pesquisando, se eu disser aqui para vocês que é esse ou aquele, é especulação, né, de acordo com o que, até onde eu já procurei informação a respeito, porque, como eu disse, a gente tem muita informação sobre a Lua como matéria, né, agora, quem está lá, né, de fato, inclusive, quem está lá, aí, isso é uma certeza, também está aqui, né, existe essa interação aqui, e quem está aqui está oculto, né, porque ele faz parte, ele interfere no nosso, no nosso governo planetário, ele interfere na, na nossa realidade aqui, né, e esse sim, eles têm base lá, né, essa interação entre nós, aqui, né, planeta e eles lá. Bom, como tem uma pergunta que você já respondeu agora, eu vou fazer ela encaixando em outra, tá bom? Quem seriam os comandantes da Lua e seriam eles que comandam o holograma da Matrix aqui na Terra? Quem seriam esses comandantes, né, quem seriam os comandantes da Lua e os comandantes da nossa Matrix? Bem, a gente acabou de falar, né, nós temos na formação aqui do planeta, no momento em que foi nos aplicado a a a consciência, não a consciência espiritual, né, mas a consciência física do nosso DNA, nossa formação e tudo mais, foi nos dado, né, prerrogativas tanto das nossas escolhas, o livre-arbítrio, a nossa existência, ficou aqui, né, é uma espécie de disputa entre aqueles que poderiam nos governar e poder, e aqueles que deixaram o planeta porque essa governabilidade, para eles, não teria a ética suficiente para estar conosco aqui. então, o que se entende, né, o que eu entendo aí é uma questão até pessoal, que entra naquilo que eu falei para vocês, né, uma busca mais, com mais detalhes, né, desses seres, né, e está relacionado a essa ordem draco-reptiliana, que era uma ordem que usou, né, que aí entra também, usou a matriz humana como uma espécie de expressão, enquanto permitiu a matriz humana se expressar, também a utilizou, que aí entra também a história dos arcontes, né, que a gente estava falando a semana passada, os arcontes, eles participam dessa inter-relação com esses governantes da lua, e que aqui eu não vou dar nome, porque entra naquela questão, né, especulativa, tem gente que quer dar nome, que diz, que afirma, mas eu não encontrei, eu encontrei, né, informações, mas não são informações que dá para se reproduzir como, né, ah, é isso, é aquilo, né, então, o que se tem é que esses governantes têm essa relação conosco de domínio, né, é um domínio que está relacionado justamente a condução desses interesses que a gente chama hoje, né, do lado sombrio do poder, né, por quê? Porque é um lado que impõe, né, algo pela força, pela imposição, que ultrapassa a nossa consciência, ultrapassa a nossa vontade e o nosso arbítrio, nos obrigando a situações repetitivas, né, e que, que aí entra tudo que a gente conhece aí. então, é, é, os governantes da Lua, eles justamente, a Lua é a sede, né, dessa inter-relação, a sede desta, desta, desse domínio, dessa condução. Por quê? Porque, para eles também, por incrível que possa parecer, a nossa presença aqui, enquanto consciência, é perigosa, porque, se nós percebermos o processo, nós reagimos. por isso que existe tanta questão velada sobre isso até pouco tempo. Hoje, nós estamos cada vez percebendo mais, mas por quê? Porque eles simplesmente vão se afastar do planeta, por falta de convívio com a gente aqui, né, mas eles precisavam nos dominar e, ao mesmo tempo, não deixar que a gente soubesse, porque, até certo ponto, eles não mexem no nosso livre-arbítrio e na nossa consciência, até certo ponto. E esse ponto, ele permanece, é o que faz a gente sobreviver hoje em consciência e como seres aqui, né, então, resumindo, né, é, os governadores da Lua são os governadores ou foram, ou até ainda são, em certo sentido, da consciência humana aqui. Seriam eles que mantêm o holograma da Matrix aqui na Terra? Já foi, né? Já foi, agora é outro. Ah, tá. Existem seres vivendo lunares aqui na Terra? Sim, com toda certeza. Eles transitam de lá pra cá e daqui pra lá. Existe sim. Mas eles ficam com a gente, tendo casa, carro, comida, roupa lavada? É, mais ou menos isso. É muito difícil, hein? Tem muita gente falando com a gente que a gente que a gente não imagina, né, com quem a gente está falando. Claro que, claro que, o que existe na Lua em relação a nós? Primeiro, os seres que mantêm esse satélite, essa nave, como queiram chamar, eles têm uma tecnologia e um conhecimento astronomicamente maior do que a gente, tá? obviamente, porque manter uma nave dessa durante tanto tempo, que é 700 mil anos mais antiga que a Terra, né, você precisa produzir energia, você precisa produzir, né, um ciclo de repetição pra você se manter, né, os seres ir lá, como eles se reproduzem, como eles se mantêm, se eles têm, né, um ciclo de vida enormemente maior que a gente, tudo isso ainda é um conhecimento que virá, né, nós não temos ainda, mas virá esse conhecimento, nós vamos saber sobre isso. Agora, em termos de tecnologia, em termos de conhecimento, eles são muito, muito avançados, né, porque manter uma nave dessa, vou chamar agora de nave mesmo, né, não é qualquer, né, qualquer ser com qualquer conhecimento como nós somos aqui, né, só que, né, nós temos conosco algo que eles não podem mexer, né, que como eu disse há pouco, né, é o nosso livre-arbítrio e a nossa consciência e isso eles tinham que dividir entre o que era domínio e o que a gente não podia saber, o que deveria ser oculto, né, e essa questão da transição deles também entre eles lá e nós aqui deve ficar oculto ainda por um tempo, porque é justamente eles temem a nossa reação, né, porque nós reagiríamos, né, nós somos curiosos, nós podemos saber, nós não aceitamos pela nossa natureza, a nossa natureza, da forma que a gente existe, não aceita injustiça, não aceita dominação, ainda que a gente tenha isso, né, forma semiconsciente ou até inconsciente, a gente não aceita, então eles virem para cá ou ir para lá, por enquanto a gente não vai saber exatamente, mas é isso que foi perguntado, né, é bem assim, é fácil de pensar que eles estão aqui. Perfeito. Pessoal, eu vou pedir para que vocês dêem like, compartilhem, porque a informação que ele está falando é bem preciosa e vai valer bastante agora na transição planetária para que vocês comecem a entender e reagir o que significa a Lua. E quanto maior as pessoas souberem dessa informação, mais as pessoas vão estar atualizadas e mais as pessoas vão poder expandir sua consciência. Eu quero passar mais uma informação. A Cris de Pascoal teve um programinha na internet, estão trocando para a Fibra, a internet, o cabeamento e por isso que ela não está presente hoje. Hoje ela está sem internet, mas semana que vem ela está de volta. Então, existe, aqui eu já perguntei, por que a NADA não faz mais a missão à Lua? Porque, vamos começar simplificando a resposta. eles descobriram que a Lua tem dono e quando eles falaram com o dono, o dono disse para eles, partam e não voltem. Então, isso assim, a resposta na verdade é essa. Agora, quem são, como foi, é como eu disse para vocês, a gente teve vários projetos Apolo, nós conhecemos de forma aberta, digo, tanto as academias de ciência como a mídia, como qualquer um que queira ler a respeito, praticamente a metade do que eles fizeram lá, do que eles encontraram lá. Então, inclusive, encontraram isso no lado aberto da Lua, o lado visível da Lua, bases com naves estacionadas, naves com simbologia que atuou aqui na Terra, uma série de situações e uma delas foi essa mensagem, não voltem porque aqui existe um dono, um controle. Mas o que é interessante também as pessoas saberem antes de qualquer outra questão que envolva a NASA, o que foi feito, o que não foi feito, cientificamente a gente já tem pelo menos 11 itens comprovados em relação à Lua, que é interessante saber. Por exemplo, a Lua é oca, a Lua não é um sólido e tudo mais. Eu comentei na live passada rapidamente sobre isso, uma experiência que a NASA fez e tal, que a própria NASA fez e constatou que ali dentro não é um corpo sólido, não é um corpo que guarda alguma coisa geologicamente, por exemplo, semelhante à Terra. Outra questão interessante, a superfície da Lua ela é reforçada, ou seja, ela suporta o impacto de meteoros, meteoritos, impacto de naves, ela tem um reforço como se fosse uma blindagem e essa blindagem foi comprovada que foi feita de forma artificial. Outra questão interessante, os metais encontrados na superfície da Lua são mais pesados que aqueles que estão no centro da Lua. Isso também é outra questão interessante, isso é algo artificial, não faz sentido, se for um corpo geológico natural, não faria sentido essa diferença ou essa separação tão determinada, que fora você tem metais pesados e dentro você tem outro tipo de estrutura. Outra questão, a Lua tem elementos que não deveriam estar lá, considerando ela um satélite natural, então, o que são esses elementos? Os metais que foram encontrados lá na superfície da Lua. Outra questão, e aí a ciência que responde desta forma, não explicam a origem da Lua, não existe explicação, ninguém conseguiu explicar. Então, assim, eu até me sinto um pouco mais confortável quando tantos internautas perguntam quem está lá, quem domina, quem governa, e a gente ainda tem uma expectativa de saber mais sobre isso para poder informar, mas a própria ciência, a própria ciência que estuda e que passa informações matematicamente comprovadas, diz que eles não têm como dizer hoje de onde veio a Lua, a origem dela. Como ela não é uma parte geográfica expulsa da Terra e tudo mais, pelas comprovações materiais em relação a ela, também ninguém consegue explicar. Outra questão, a órbita da Lua desafia toda a lógica científica, a órbita que ela respeita. Ela tem características gravitacionais anormais. O que significa isso? E determinada localização da Lua, ela tem uma gravidade mais intensa e nas outras menos intensa. Um corpo que não seja artificial ou que não seja, de alguma forma, produzido algum tipo de movimentação eletromagnética dentro dele, ou seja, ele seja um corpo natural, uma parte geológica, não teria isso. Então, ela tem gravidades e intensidades diferentes de acordo com a localização. Os mares lunares e as crateras, também a ciência não consegue explicar como isso existe. Não existe explicação geológica na medida que você não tem uma movimentação geológica para criar isso. Então, o que se entende é que isso foi produzido artificialmente como se fosse para decorar o satélite como se ele fosse algo natural, mas na estrutura dele não se explica a formação desses mares. existem também, isso é identificação científica, rochas magnetizadas lá sem campo magnético. É um, né, como assim, uma rocha magnetizada sem campo magnético. E uma coisa também interessante, ela respeita uma assimetria geográfica, né, então assim, ela é assimétrica e ao mesmo tempo dessa assimetria, ela respeita matematicamente distâncias e tamanhos em relação à Terra, Sol, onde que naturalmente isso não iria acontecer, né, então ela está posicionada e se mantém posicionada, né, numa órbita na qual ela tem, né, uma ligação entre o Sol e a Terra, ou seja, está nesse ciclo, né, permanentemente na mesma posição. Então, né, todas essas informações são 11 itens aí que a gente, a gente destaca que, inclusive, existe cientistas do MIT, né, que é o Massachusetts Institute of Technology lá, né, nos Estados Unidos, que estudaram, estudam, né, e comprovam essas informações, né, então é de natureza totalmente científica isso. E, claro, né, não dá mais para ser romântico em relação à Lua ou vê-la, né, na forma que a gente sempre conheceu. Outra pergunta, é verdade que estamos em uma guerra interdimensional para a queda da Matrix? Sim, com toda certeza, toda certeza. E agora ela está no planeta, até agora ela estava na nossa órbita, só que na nossa órbita, né, na estratosfera ali, no sistema solar, foi uma guerra, como se diz, como a gente conhece, né, um atirando no outro, que aí era uma razão que estava relacionada à aproximação das, que a gente, para simplificar, né, a gente divide entre a confederação e aqueles que não são os confederados, isso é uma tradição ufológica, falar dessa forma, mas para as pessoas entenderem o que que é a confederação, são aqueles grupos de civilizações que tendem a participar da colonização, a participar da expansão de consciências nos planetas, e não na dominação, né, então isso é a ordem confederada, e a ordem confederada, quando começou a se aproximar do planeta Terra, nessa missão da quinta dimensão, dessa alteração e mudança que a gente está tendo consciencial no planeta, elas enfrentaram, né, essa luta, né, dessas ordens que são, né, baseadas na Lua, estão aqui em interação com a gente, só que foi lá, agora está no planeta, né, a tal operação STORN é um reflexo dessa, dessa, vamos dizer assim, não vou dizer guerra, mas é luta para filtrar o planeta daquilo que ainda ficou e está forçando o planeta à densificação consciencial. E quais as novidades do STORN aqui? Eu sei que já chegou no Brasil. Nós vamos falar no próximo programa, No próximo programa. Daez volta. Tá. É isso aí. Vamos fazer uma, aqui tem uma pergunta do Kleber, achei interessante. É verdade que após os três dias de escuridão ocorrer, a transição dos eixos de rotação do planeta irá mudar e a Lua irá se afastar? Então, Kleber, é, a sua pergunta é uma, é uma pergunta que a lógica responde como sim, né, como nós estamos falando desde o início do programa sobre a interferência, o que significa a Lua para nós aqui energeticamente, tudo indica que ela terá que ser afastada, ela terá que ser retirada do nosso convívio, ou então bloqueada a sua emanação vibracional para o planeta, né, para de alguma forma, ou nós recebermos algum tipo de mecanismo consencial que a gente tenha a capacidade de bloquear essa interferência, por quê? porque a Lua no sentido de que se a gente analisar a coisa assim de uma forma bastante próxima do nosso entendimento comum, ela mexe com a nossa personalidade, nós temos 12 pessoas diferentes nascentes, 12 pessoas, desculpa, 12 personalidades diferentes, né, no ciclo de 12 meses, então 12 meses do ano você tem 12 personalidades diferentes, você vai fazer nascer 12 criaturas que se comportam até certo nível de maneira diferente, começam a se comportar igual quando são educados, mas se você não der educação para essas 12 personalidades, elas vão guerrear entre si o tempo todo, porque cada uma tem uma idiosincrasia, cada uma tem uma forma de ser, então só isso, né, só isso, para quem estuda os intraterrenos aqui na Terra, agora estou entrando dentro da Terra, já saí da Lua, estou entrando dentro da Terra, os intraterrenos falam que nós somos uma civilização que sofre demais, porque nós não temos hegemonia de caráter, não estou dizendo caráter de valoração, mas de comportamento, então, você imagina, nós já temos dois gêneros, o masculino e o feminino, essa dualidade, né, essa polaridade, que fez com que nós nos desenvolvêssemos como consciência dessa forma, então isso já faz termos diferentes, né, o homem já tem as suas peculiaridades, a mulher, as peculiaridades, nisso você tem 12 características diferentes durante 12 meses, daí, aí você tem o ciclo arconte, que é justamente o segundo que você nasce, que faz com que o seu conhecido por alguns como destino, né, a sua, aquilo que você vai passar na sua vida, faça com que você vai ter determinadas características, ou seja, nós somos o conflito em pessoa, quando se fala dessa coexistência, né, e tudo isso, tudo isso é contribuição da nossa lua, nessa formação dessas diferenças, então, eu entendo assim, que a partir de um certo momento em que a gente precisa de uma coesão, a gente precisa de uma união de forças, de consciências, de compreensão, de compaixão, a gente não pode ver tanta diferença assim, né, dizem as filosofias da, vamos dizer, do conformismo, que as diferenças ensinam, ensinam, mas a um custo muito caro, você pode ser um pouco mais, né, linear na sua existência, para que haja a possibilidade de uma paz maior, né, de uma comunhão, porque se juntos nós nos entendermos de uma forma mais suave, nós vamos crescer também, de uma forma mais, com mais força, né, muito do que se fez com essa dominação de governos subliminares dentro dos nossos governos, para que a gente fosse conduzido na nossa consciência, está justamente no bloqueio, isso bloqueou muito o nosso desenvolvimento, quanto mais nós conseguirmos homogeneidade de consciências aqui na Terra, mais a gente possibilita a paz e um trabalho de união entre nós, né, todos em detrimento, né, de um caminho, né, de um caminho comum, que é ser gente, ser humano, todos tendo alimento, todos tendo saúde, todos tendo oportunidades iguais, isso não é uma utopia, isso é uma ideia, mas é uma ideia que as diferenças nesse sentido, vibracionais, têm que se diminuir. aí eu respondendo o Cleber, né, uma pergunta bastante feliz aí, eu entendo que provavelmente vai, a nossa lua vai voar embora. Você falou uma coisa bem importante, porque nós estamos numa situação bem delicada, planetária, no qual os servidores da luz, eu falo servidores da luz, realmente, não aquele que estuda, aquele que realmente atua nessa questão, né, e o que eu percebo, em relação a este processo, é que as pessoas estão muito desconectadas e ainda conectadas na matriz. Por quê? Quando a gente quer fazer uma união, a gente quer fazer uma organização para que venha a energia mais próspera, mais abundante, mais de saúde, sempre tem, a gente faz os grupos, né, de ativações e tal, cada um na sua área, sempre tem um discordante que quer trazer intriga, coisas negativas. A gente vê isso dentro da espiritualidade, pessoas que estão totalmente desconectadas, estão atrás de likes, seguidores, uma mentalidade totalmente reptiliana, porque o que a gente tem que fazer é trazer informação e ter a responsabilidade de cada um por si fazer a sua busca e sua escolha espiritual, não prender e querer ser líder de alguma questão aí que é, quando a gente fala de espiritualidade, não é religião, ela é livre. Então, eu percebo que tem ainda um certo egoísmo dentro das pessoas, que elas querem muita luz, muito flash, mas não querem fazer nada pelo outro. E por trás disso, lógico, tem um interesse, interesse sempre financeiro, e que as especulações, as amizades se prostituem, porque o interesse é um interesse totalmente fajuto, o interesse que é da Matrix, que eu percebo isso, porque eu sou desse meio da terapia holística e espiritual. Então, é lamentável, porque a gente tem que se unir nesse momento delicado onde o planeta está precisando, e são poucos os servidores da luz. Veja só, eu formei dois mil alunos, faz três anos que eu tenho esse meu trabalho com a mesa multidimensional asturiana. Há três anos eu faço ativismos com os meus alunos, porque os asturianos gostam da presença planetária, que eles façam ativações planetárias, que eles façam limpezas no planeta, com eles mesmos, para que eles se modifiquem, para que o resto seja modificado. E quando eu chamo a galera para trabalhar, é um oba-oba, mas na hora de botar a mão na massa, de dois mil alunos eu tenho dez, dez, quinze, vinte. Então, assim, servidores da luz de verdade são poucos, tem muita especulação, tem muito oba-oba, tem muito ai, vou estudar, vou estudar, e nada de contribuição para a unificação. E aí, quando o outro descobre uma técnica e canaliza uma técnica, começa a desmerecer a técnica dos outros, falando a minha é melhor. Não existe nada melhor. Existe tudo o que soma e qualifica a vida para todo mundo. e aí a gente começa a ver que as pessoas ainda não estão recebendo as informações corretas dentro das suas, que eu chamo de chamadrina, as pétalas do coração, para que ela atua dentro do amor, da paz e da compaixão. Porque onde tem luz, Walter, não tem briga, não tem desentendimento, não tem desarmonia, porque um servidor da luz ele faz o quê? Harmonia e paz. Ele não vai trazer competição e intriga, não vai sentir com o ego ferido por alguma coisinha que se fez. Sabe? Eu sinto que está faltando amadurecimento espiritual para muitas pessoas. Veja bem, nós temos vários movimentos dentro da espiritualidade. Quem é vegano começa a criticar e julgar quem não é vegano. E aponta o dedo, por que você é assim? A pessoa tem que esperar cada um estar no seu processo. Não é porque você está num processo assim, mal ou abaixo, você tem que criticar e julgar. Cada um no seu processo, correto? Então, esse tipo de situação eu acho inaceitável nos tempos atuais, porque a gente tem que se harmonizar com a gente mesmo. Quando a gente está harmonizado com a gente, o externo também começa a se harmonizar. Mas as intrigas, as fofocas, os conflitos estão muito disparados. Às vezes eu estou lá no Facebook e eu vejo um servidor da luz atacando o outro, chamando de charlatão e a pessoa está lá trabalhando, exercendo a luz, trazendo funções. Se o outro acha que aquilo não é pertinente, não tem que fazer esse tipo de coisa. É ainda muito reptiliano, muito primário, né? Então, precisa ter uma transformação interna. E também, como eu sou professora, eu percebo assim, que as pessoas querem tudo muito rápido. Ah, eu quero abrir minha pineal. Ah, eu quero saber minha família cósmica. Mas não querem fazer o processo que tem que chegar. Para você chegar em certas situações, você tem que subir patamares espirituais. Você precisa, você trazer isso, não é o outro que vai te trazer. Porque se você é um engenheiro, você vai construir um prédio, você tem que saber mandar para o pedreiro, o mestre de obra, o engenheiro que está lá te ajudando. Você tem que saber fazer. Senão o prédio cai. E a espiritualidade é a mesma coisa. As pessoas querem ir rápido. Outro dia, eu escutei um negócio tão absurdo. Ah, para fazer limpeza energética de retirada de chips em planos da mesa demora 30 minutos. 30 minutos para você tirar a coisa que você está trazendo de vida passada. Presta atenção. Eu descobri um método de 10 minutos. Oi? Como assim? Estão brincando de espiritualidade? Como é que você vai tirar chips, implantes? Por exemplo, clone. A minha tela mental, quando ela é aberta, 90% das pessoas clonadas aqui na Terra é em laboratórios na Lua. E tem uma equipe que vai lá e desmancha toda essa egrégora, desfaz o clone, tira os alinhamentos energéticos e vem uma outra equipe chamada PAM para tirar toda a sujeira etérica da pessoa porque ela fica com arrombamentos etéricos ali. Então, as pessoas têm que ter noção que o seu corpo físico é muito parecido com o seu corpo etérico e que se tem arrombamentos energéticos não é 10 minutos que vai fechar a criatura. Demora 21 a 28 dias e precisa de proteção. Então, eles jogam a responsabilidade para os outros e que é tudo rápido, tudo fácil. Não é assim. Não é assim. Então, falta amadurecimento. As pessoas estão brincando de espiritualidade. Estão buscando desse superfúgio ficarem prósperos. Não é assim que funciona. Existem várias técnicas, várias situações que várias pessoas trouxeram na Terra como o Tetraine, como o Magnifairine, como a mesma minha, a multidimensional, a turiana, que vem sobre a supervisão de raças que querem que a gente comece a trabalhar o nosso céus aqui na Terra. Mas isso leva tempo. Não é o Tetraine que vai resolver você. Não é o Tetraine que vai tirar o chip implante. É a sua transformação. É de você trabalhar pró você para que o resto comece a melhorar. E não é em 10 minutos. Eu acho isso um absurdo, sabe, Walter? A infantilidade espiritual das pessoas. Porque não é assim que funciona. Tudo que tem embaixo tem em cima. Quando a gente fala em cima, o plano superior. Então, se você está doente, quanto tempo você demora para restaurar o seu corpo físico de uma gripe? Então, assim, no campo etérico também. E as suas ações aqui na Terra é o que vai gerar uma melhora espiritual. Não é esperar o outro fazer por você. Entendeu? O que você quer falar? Nossa, o que você quer falar? Ela ficou embalada aqui, né? A Rita, foi interessante, a gente voltando para a Lua. Rita, Karen, Dorin, Walter, falamos do hospital que quando a Lua muda, aumenta os casos e distúrbios psicológicos. O que você me fala sobre isso? A Lua muda realmente? Mexe aqui. É uma prova prática, né? Real da interferência dela. Ela só não está relatando os distúrbios psicológicos como a gente sabe que na mudança da Lua nascem o quê? Os bebês. Né? Então, de uma forma acontece essa questão da natureza humana, do nascimento dos novos bebês e ela tem aí um relato muito interessante. Sabe-se que na Lua cheia existe uma intensificação de certos padrões perturbadores da psique humana que são retratados de forma folclórica, né? Até então folclórica ou mítica, né? Dos lobisomens e tudo mais ou dos vampiros, mas nada mais é que isso é, vamos dizer assim, é a tradução, ainda que de forma de ficção, de processos psicológicos que o ser humano sofre mesmo, né? Então, o ciclo lunar, ele tem essa essa característica na Lua cheia e intensificando o minguante, né? Sabe-se, e aí eu estou dizendo o conhecimento que eu aplico e que eu estou dando testemunho, não estou dizendo às pessoas que isso é para ser feito, mas estou dando o meu testemunho. Não assinem contratos na Lua minguante. Não estabeleçam projetos de vida importantes na Lua minguante. A Lua minguante é feita, só concluindo rapidinho, Dorinho, a Lua minguante é feita para um período aí dos dez dias, para reflexões, para trabalhos que não envolvam, né? Algo que vai se expandir, que vai crescer. Agora, vocês me falam por que que isso acontece, né? Por que que se eu assinar um contrato na Lua minguante, a possibilidade de êxito é muito difícil ou, né, para ter êxito, a luta, né, o trabalho vai ser muito maior, né? Aí é outro ponto, né, que a gente nota que há essa interferência. Fala, Dorinho, desculpa. Nós temos um minutinho, dois minutos, um minuto só, para você deixar uma mensagem para os internautas e para deixar também seus contatos. O Walter, pessoal, ele foi adicionado agora no grupo da TV Galáctica e para tirar as dúvidas de vocês. Gente, eu trabalho com magia branca, magia para quebrar magia negra e Lua minguante, eu não faço magia, eu também, eu sou essa parte mística que o Walter falou aí. Então, eu trabalho muito pelas duas. Obrigado, Walter. Eu agradeço vocês, agradeço a Karen, o Wagner, muito obrigado. agradeço a todos que participaram com perguntas e dando suas opiniões também e só assim completando rapidinho porque o assunto ainda é grande, mas de tudo que a Karen falou sobre a conduta humana, existe uma coisa que é uma lua interna nossa que nós temos que trabalhar e conseguir afastar que é o ego. Então, tudo isso que a Karen falou está relacionado ao nosso ego. Não adianta estudar, não adianta orar, não adianta fazer N tipos de ritual se você não controla, não digo controlar, mas você sublima o seu ego. O ego nos leva a tudo que a Karen disse, disputas, mesquinharias, discussões, dizer que é melhor e não se trata disso, se trata do resultado, da ação e ação ética também, porque o ego ele é perverso, ele te pega de todas as formas, sendo a imposição, sendo, falseando aquilo que é a verdade para você. Mas isso é um resuminho bem rápido, a gente pode um dia falar só de ego, que vai dar muito assunto a respeito. Agradeço e estamos dispostos sempre. com o Valter, a gente junta com você, Patrícia. Com o Projeto Histórias, né? Projeto Histórias. Pessoal, próxima coisa. Beijo de luz, pessoal. Até quarta. Até.